Olá amigos, boas energias! Tudo bom com vocês? Eu estou vindo aqui hoje apresentar para vocês o meu novo canal. Com esse canal nós vamos ter um contato mais próximo, porque vocês vão poder mandar para mim as histórias de vocês por e-mail, as perguntas, aquilo que vocês gostariam de saber através das cartas e gratuitamente eu vou responder para vocês. Mas vai funcionar da seguinte forma, vocês vão mandar os e-mails e esses e-mails serão sorteados. O sorteio vai ser através de um aplicativo que sorteia por e-mail, tá? E quem for sorteado vai ser avisado que a carta dele vai ser dita aquela semana. Só vão poder ser sorteados as pessoas que estão inscritas no meu canal. Se você mandou uma carta para o e-mail que está na descrição, que é esse e-mail que está aqui na tela, e você não estiver inscrito no meu canal, mesmo que você for sorteado, você vai ser desclassificado e outra pessoa será sorteada no seu lugar. As pessoas que me seguirem tanto no YouTube quanto no meu Instagram terão a chance dobrada de poder ser sorteados. Então eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo do canal, que vocês se divirtam e que eu possa ser informativa e levar para vocês aquelas situações que vocês gostariam e as coisas que vocês querem saber. Hoje nós vamos começar com a primeira carta. É uma carta que foi enviada para mim por uma pessoa chamada... É o seguinte, os nomes são trocados, tá? Obviamente, porque ninguém vai querer se expor na internet contando as suas histórias. São nomes trocados, cidades trocadas, tudo que tiver de indicação, de profissão, de qualquer coisa vai ser mudado. Então, você que é o dono da história saberá que é para você, mas outras pessoas não vão conseguir ligar você a essa história. Então hoje eu vou falar aqui a Renata e o Zé, tá? Nomes que eu inventei. Vocês quiserem mandar o apelido que vocês quiserem também para eu falar, podem mandar o apelido. Mandem, por favor, o nome de vocês, porque eu preciso para pôr as cartas. Mas vocês podem mandar o apelido que vocês gostarem também, algum apelido que vocês inventem, para vocês ficarem mais fáceis, para vocês acharem o vídeo de vocês. Então vamos lá, Renata e o Zé. Quem escreveu foi a Renata, contando a história deles para nós. Eu vou ler para você a carta da Renata, tá? E depois as cartas eu vou jogar o baralho para a gente ver o que é que o baralho pode fazer com relação ao que a Renata está perguntar e o que que está se passando na vida dela. Vamos lá que eu vou ler. Olá, cigana Leila. Adoro seus vídeos de signo com o pai André. Venho aqui contar minha história em busca de orientação sobre como proceder. Vou ser simples e direta. Conheci o Zé no meu trabalho. Ele trabalhava de vigia no supermercado que nós trabalhávamos. Desde o começo eu sabia que ele era casado, mas me apaixonei por ele assim mesmo. Nós começamos como amigos, conversando, sempre na hora do café, na hora do almoço, até que um dia ele me perguntou se eu queria uma carona para ir para casa. Ele não mora no meu bairro, mas é caminho. Eu disse que sim, porque eu queria ter mais contato com ele, eu queria ter mais conversas com ele fora do trabalho e tinha esperança de acontecer alguma coisa. Nós fomos conversando todo o caminho. Ele me falou de como era infeliz o casamento dele e de como ele tinha se casado cedo, de como ele amava os dois filhos dele. Ele tem dois meninos. Eu também falei da minha vida, do meu divórcio, de como era triste, saber que eu fui traída pelo homem que eu amava e que eu achava que eu ia ficar o resto da vida. Quando a gente entrou no meu bairro, ele foi em direção à minha casa, mas quando ele chegou perto da minha casa, ele virou o carro e parou numa pracinha que fica na rua de cima. Quando ele parou o carro, nós ficamos em silêncio, olhando um para o outro. Eu já ia falar com ele que era para ele voltar, que a minha rua, minha casa era na rua de baixo, mas ele segurou o meu rosto com as duas mãos e nós nos beijamos. Cigana, você não imagina a emoção que eu senti? Parecia que tudo na minha vida tinha feito sentido naquele momento. Eu não queria parar de beijar ele, mas ele me empurrou e falou que tinha sido um grande erro, que eu deveria esquecer o que tinha acabado de acontecer e nunca mais falar disso nem com ele e nem com mais ninguém. Ligou o carro muito rápido e me deixou na porta da minha casa, nós dois em silêncio. Eu saí do carro com os olhos cheios de lágrimas. Mal conseguia respirar. Tive que sentar no meu portão para me acalmar antes de entrar em casa. Fiquei sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele tinha me beijado por impulso ou não tinha gostado de mim? Como eu consegui entrar em casa, desculpa, quando eu consegui entrar em casa, eu recebi uma mensagem dele no meu celular. A mensagem pedia desculpa pelo jeito como ele havia agido e declarava que estava apaixonado por mim, mas que como ele era casado, nossa situação seria muito problemática. Eu disse para ele, também era apaixonada por ele, que eu gostava tanto dele que eu não me importava de ser amante, até ele decidir com qual das duas ele queria ficar. Eu tinha certeza que ia ser escolhida e que depois de um tempo que a gente fosse amante, tudo ia se resolver e ele ia ficar comigo. Sei que posso ter sido ingênua e inocente em achar que ia resolver tudo de uma forma tão simples, mas foi o que eu fiz e nós começamos um caso amoroso quase escandaloso, porque todos no nosso serviço começaram a desconfiar, mesmo a gente negando o tempo todo. Depois de um ano dessa história, e que eu cada vez mais apaixonada por ele, engravidei. O meu bebê está fazendo oito anos, oito meses hoje. Ele ficou do meu lado, disse que assumi a criança, o que me deixou mais apaixonada ainda, e a esperança de ser feliz um dia. No entanto, ele não queria que ninguém soubesse que o filho era dele, por medo da esposa descobrir. Tinha que esconder os nossos colegas de trabalho, eu tinha que ficar inventando várias mentiras, aquilo me arrasou profundamente e eu fiquei desesperada, porque eu vi que apesar de tudo, ele não ia largar a família dele. Assim que o meu filho nasceu, o nosso funcionamento começou a ficar esquisito. Ele já não conversava muito comigo, e eu não estava mais indo no mercado, porque estava de licença. Ele raramente mandava mensagem, e quando mandava, perguntava somente da criança. Se precisava de alguma coisa, de dinheiro, eu falava que a gente, eu e o bebê, precisávamos dele. Ele visualizava muitas vezes e não respondia. Eu perguntava se ele não ia na minha casa me ver, para ver o nosso filho. Ele dizia que ia dar um jeitinho de ir, mas não aparecia. Ele só ia lá uma vez por mês, para deixar o dinheiro, ficar com o filho no colo um pouco, e depois ia embora. Não queria mais me tocar. Toda aquela paixão e romance que nós tínhamos, foi embora, e quando meu filho fez seis meses, eu resolvi sentar com ele para conversar. Para saber o que estava acontecendo. Se ele ia resolver a nossa situação, se ia me assumir, separar da mulher dele, para a gente poder ser feliz. Ele então falou aquilo que eu mais temia, e que já desconfiava. Que não ia ficar comigo, que não ia largar a família, e que a gente não ia mais ter um caso. E que de agora em diante, a gente só tinha assunto da criança, e nada mais. Afirmou que ele nunca ia desamparar o filho ou a mim, mas que não ia mais me tocar como mulher. O que mais me chocou, foi ele falar que a mulher dele já estava sabendo da criança, tinha perdoado, e que daqui para frente ele ia começar a buscar a criança na minha casa, para passar os fins de semana na casa dele com a mulher dele. E que não ia mais ficar lá em casa comigo de nenhuma maneira. Enquanto ele ia falando, eu só chorava desesperadamente. Perguntando como é que ele tinha feito isso comigo. Que ele tinha me prometido que a gente ia ficar junto. Ele então, muito frio, me disse que não tinha prometido nada. Que eu, que tinha proposto o caso. E o que eu não podia negar. Só que eu sentia que tinha sido manipulada. Que ele me vendeu uma ilusão. Ele afirmou que havia dito desde o começo que era casado. E que o nosso relacionamento era complicado. E agora, por um vacilo dele. Ai minha querida, deixa eu chamar seu filho de vacilo não. Tínhamos um filho, então que a gente teria que focar na criança. Eu falei que ele não podia levar meu filho para casa dele com a mulher. Que eu não confiava nela. Ele disse então, que eu estava ficando louca. Que a minha mulher ia tratar meu filho super bem. Mas eu bati o pé e falei que não. Então ele disse que a decisão era minha. E que se era assim, que ele passaria então a depositar o dinheiro do bebê na minha conta. E não viria mais a minha casa. Saiu sem olhar para trás. Desde então, ele não apareceu mais aqui. E mal nos falamos por zap. Eu queria, cigana, que você colocasse as cartas. E visse o que se passou no coração dele. Se foi toda ilusão, mentira da parte dele. Ou se havia algum sentimento dele por mim. E se no futuro ainda volta no nosso caminho. E também queria saber como está a minha vida. O que está escrito para acontecer. Um grande abraço, Renata. Está vendo aí, minha gente? Vamos ver como é que está a vida da Renata. Que passou por tantos problemas. Ela foi traída pelo marido. Depois ela arranjou esse homem que também, né? Só aprontou com ela. Vamos ver o que o baralho está dizendo para ela. Vou abrir o baralho aqui na mesa. Para a gente ver o que está se passando. No coração dele tem muito amor à família dele. E à vida dele. É isso que passa no coração dele. Ele teve atração por você, Renata. Ele teve desejo por você. Ele quis ficar com você. Mas ele não tinha nenhum pensamento de levar isso mais a sério do que já estava, entendeu? Ele não estava realmente querendo que esse relacionamento passasse de um caso, não. Não era a ideia dele. E não era a ideia dele de largar a mulher dele. Momento algum. Pelo que você mesmo falou aqui para mim. Ele não te prometeu nada disso também. É você que se iludiu ali com aquela situação. Com a maneira como ele te tratava. Com toda aquela manipulação romântica dele. De não, não me toca. Vem, me abraça. Ele fez aquilo tudo ali. Você foi ficando cada vez mais envolvida. Cada vez mais envolvida com ele. Até que chegou no ponto que nós chegamos onde chegamos. Você engravidou dele. Você me perguntou se teria volta no futuro de vocês. Muito para frente pode ser que vocês tenham uma oportunidade. Mas eu não acho que isso vai acontecer porque vai ter passado muita água debaixo dessa ponte. Principalmente para você. Ele vai continuar com a mulher dele lá na vidinha medíocre dele. Fazendo de conta que é feliz. Mas muita coisa vai se passar na sua vida. Muitas pessoas vão entrar na sua vida. Você vai conhecer muita gente até lá. Deixa eu ver aqui. Qual foi a outra pergunta que você fez? Você falou também sobre o seu futuro. Tem muitos homens para aparecer na sua vida. Você tem um karma ruim para relacionamento. Então tem muitos homens ruins. Muitos homens que não estão interessados. Você vai ter que ser muito seletiva e pensar muito a respeito de com quem você vai se meter. De que tipo de homem você vai colocar na sua vida. Eu acho que agora você tem que passar um tempo para você entender tudo o que aconteceu. Para você vencer isso tudo. Para você sentir melhor com tudo o que aconteceu. Quando você estiver pronta para apoiar alguém na sua vida. Você procure alguém que realmente possa completar a sua vida. Entendeu? Mesmo se você gostar começar a se interessar por um homem que você vê que ele não presta. Não insiste. Porque você vai sofrer no final. Porque esse tipo de homem eles não se preocupam com a pessoa que ele está tendo o caso. Você vê que aqui ele só realmente... O negócio todo perdeu a graça para ele quando você ficou grávida. Porque ele teve que responsabilizar pelo que ele estava fazendo. Ele teve que contar para a mulher dele. Ele teve que contar para as pessoas da família dele. Que ele tinha cometido uma situação dessa. Então aí tudo perdeu a graça. A graça é viver aquela situação escondida em que ele tem aquele lugar para ele fugir ali. E sair com você do trabalho e passar na sua casa. Não tem graça quando vira responsabilidade. Não tem graça quando vira um filho. E com relação ao seu filho ele vai dar muito pouca assistência para você. Ele praticamente não vai criar essa criança. Quando a criança estiver mais velha ele vai aparecer na vida dessa criança. Mesmo assim ele vai ser eventual. Ele não vai ser um pai presente. Ele nunca vai ser para os seus filhos. E é uma coisa que você tem que trabalhar muito com o seu filho. Para que ele não fique revoltado com isso. E não odeie o pai. Porque ele não vai ganhar nada com isso. Entendeu? Não crie seu filho odiando o pai. E o que as cartas lá aconselham para você. Para o seu futuro. É você manter o seu coração aberto. Não acreditar que tudo só vai acontecer coisa ruim com você. Prestar muita atenção nas pessoas que estão em volta. Nos amigos. E quando for encontrar uma pessoa para você ter um relacionamento amoroso. Escolha alguém que possa preencher o seu coração. Que possa te fazer feliz. E não alguém que está chegando cheio de conversinha. Como esse cara possivelmente chegou. Falando da tristeza dele. Da família. Nessa conversa mole toda. Alguém que seja mais direto. Que não precise desses artimanhas de sedução. Para poder fazer com que você caia na conversa dele. Olha minha querida. Eu estou aqui para o que você precisar. Tá Renata? Se quiser mais informações. Eu estou aqui também para te ajudar. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. E para vocês que estão assistindo o canal. Espero que tenham gostado da história da Renata. Se quiserem comentar. Os comentários estão abertos. Pelo amor de Deus gente. Olha a educação. Entendeu? Ninguém tem que xingar ninguém. Ninguém tem que ofender ninguém. Muito tranquilamente. Vamos comentar. Podem comentar. Mandar conselhos para ela. Mandar as coisas para ela. Mas por favor. Com a educação. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Por favor. Dá um joinha ali para mim. Assina o canal. Para vocês poderem concorrer às consultas. Se não tiver assinado. Se não tiver assinado. Não vai concorrer. Tá? Mesmo que mande um e-mail com a história. Não vai concorrer. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Para que mais gente possa vir. E mais gente possa ter consultas gratuitas. Tá? Se você quiser uma consulta comigo particular. Só nós dois. Você vai entrar em contato pelo telefone que está na tela. Ou mesmo no e-mail que está aí para vocês colocarem. Estou aguardando as cartas de vocês. O e-mail está aí embaixo na descrição. E também está aqui no vídeo. E o meu canal. Além de estar na descrição. Vai aparecer aqui. Para vocês adicionarem. Viu? Um grande abraço para vocês. Axé.